Vamos seguir com as notícias do Ronda falando do medo dos assaltos que é um sentimento comum a vários moradores e comerciantes do bairro da Madalena no Recife Os relatos são de roubos tanto durante o dia quanto a noite O mesmo ladrão foi flagrado por câmeras de segurança abordando vítimas diferentes, andando de bicicleta e armado com um facão desse tamanho Veja aí É difícil encontrar no bairro quem não tenha vivido ou ouvido relatos de assaltos ou tentativas de assalto recentes Estava o casal aqui, mexendo no celular, esperando eu acho que o Uber E veio um rapaz de carro, estava dois, entre dois Ele parou, só fez estacionar, o outro desceu com um facão E ameaçou e levou os dois celulares É um absurdo, né? Porque normalmente sempre tem uma viatura passando, não tem mais Principalmente à noite Às vezes a pessoa está vindo da faculdade Ou quer ir até mesmo no supermercado E ainda é cedo, por volta das sete horas, não pode sair de casa por conta disso A mulher veio caminhando e depois o cara passou, correu atrás dela Mas o pessoal conseguiu gritar e não sei se ele se espantou, correu, né? E não levou nada dela, não Então as pessoas que estão andando a pé são as principais vítimas? Isso, isso Várias ruas da Madalena têm registros desse tipo de crime Os ladrões agem a qualquer hora do dia Aqui próximo a Beira Rio, aqui no bairro da Madalena Há relatos de vários moradores que já foram assaltados Em linhas gerais as pessoas estão a pé E aí eles se aproveitam E o horário assim eu não sei determinar Mas acredito que tenha sido na parte da tarde Câmeras de prédios flagraram o mesmo suspeito Agindo da mesma forma em dias diferentes No último dia 3 de março, por volta das 6h30 da noite O homem de bicicleta, usando uma faca Roubou um rapaz e uma menina Que andavam pela calçada da rua Demócrito de Souza Filho Até a mochila da criança foi levada Quatro dias depois O mesmo homem foi flagrado por câmeras de outro edifício Ele levou o celular de uma jovem que caminhava na rua Este rapaz, que trabalha numa barbearia no bairro Correu atrás de um criminoso Logo depois que ele roubou um casal Mas o homem acabou fugindo num carro Estava chegando um casal, desceram do Uber Quando desceram do Uber foram abordados Esse rapaz com uma faca Ele ainda levou o celular e ainda entrou no Uber E foi embora com o Uber A gente não sabe se ele sequestrou o Uber Se estava junto com o Uber A gente não sabe dessa informação Suspeitos agindo de carro e usando armas de fogo Já foram vistos mais de uma vez por comerciantes da rua Muito e com frequência Sábado mesmo teve um episódio aqui Que um rapaz chegou aqui para assaltar um pessoal Não assaltou porque a gente viu E ele viu que a gente tinha visto e ele saiu Mas a gente ligou para a polícia E não chega não, polícia não, não vem não, não aparece Chegaram a ver que esse homem estava armado? Estava, ele estava armado Ninguém sabe se era um simulado ou se era uma arma de verdade Mas ele estava armado Um rapaz por volta de uns 17 anos, 17, 18 Com a camisa do Barcelona com o número 7 nas costas O seu filho também foi assaltado recentemente? Foi, por três adolescentes Não levaram nada dele não Ele estava com o celular Mas o rapaz estava na bolsa Não conseguiu pegar Mas assim, todo mundo passa, todo mundo vê Ninguém faz nada E polícia a gente não vê não Aqui mesmo na Madalena não tem não Ô Erivelto É nesse ponto mesmo que eu queria chegar Muito obrigado, viu Erivelto É esse aí, o ladrão da bicicleta, né? Armado com faca Olha o instante que ele aborda uma senhora É tudo muito rápido Tudo muito rápido Escolhe a vítima aleatoriamente No momento em que a mulher passa na calçada Uma moradora A ameaça mostra a faca e toma o objeto Certamente é celular A gente está mostrando aqui pelas imagens das câmeras de monitoramento Dando a possibilidade que se você puder identificar esse homem Colaborar com a polícia Por favor, faça isso Você pode ligar para o 190 da polícia militar Então procurar a delegacia mais próxima Está aí o vagabundo assaltando A polícia militar informou que apesar dos últimos casos Os registros de assaltos lá no bairro da Madalena Estão sendo reduzidos No comparativo com o mesmo período do ano passado Mas atenção, polícia militar O que a população quer é que acabe com isso Não é reduzido não Está reduzido, beleza Mas tem que acabar Acabar, acabou sim Acabou Tá certo? É nenhum, é zero Zerar E de acordo com o 13º Batalhão Ainda complementa a nota da PM A redução se deve ao trabalho ostensivo Com guarnições táticas de apoio do Grupo de Ações Táticas Itinerantes E a PM destaca que um dos homens filmados praticando crime lá no bairro Foi preso na noite de segunda-feira Aí está certo Agora sim Um dos homens flagrados Isso aí pela imagem da câmera de monitoramento Foi preso O batalhão lembra A importância das vítimas Formalizarem queixas pelo 190 Ou na delegacia mais próxima Para facilitar o mapeamento das áreas Mais sensíveis da região E a PM diz que se coloca à disposição dos moradores Para ouvir sugestões Que possam incrementar A ostensividade do policiamento Como é que a população pode fazer Era muito bom Que a polícia militar disponibilizasse o número do batalhão Por exemplo Para que a gente repassasse aqui Ou então por meio da nossa produção Vamos procurar saber Já que o número do batalhão Não foi informado Como a população pode chegar perto da polícia Para traçar estratégias Tem o bandido preso Um deles aí que foi filmado Pelas câmeras dos prédios A polícia militar garante Mas o que a população quer Quisere, viu Os moradores querem É que zere Os assaltos na localidade Não só aqui na Madalena Mas em todo lugar É tirar de circulação mesmo É que zere Que do nosso Aer metabolism É queoo